olá pessoal boa noite eu vim gravar essa live aqui meio caráter emergencial eu fico chocada né e hoje eu posso dizer pra você que eu tô até meio revoltada sabe sejam me ver um pouquinho diferente hoje mas eu tenho que compartilhar isso com vocês é muitas pessoas vieram me avisar que eu queria ter uma reportagem hoje no Fantástico sobre fibromialgia e assim eu fico impressionada né é a mídia tem um lado também né como ela limita as nossas possibilidades sabe eu fico muito revoltada com isso porque é eu me lembrei do Rubem Alves né era um poeta e ele tem um livro chamado Ciência Polícia e Sapiência e ele disse que ele escreveu duas cartas para o Roberto Marinho isso há muitos anos ele falou nunca tive resposta mas eu adoraria ter conversado com Roberto Marinho dizer para ele se ele tinha noção da importância dele no mundo né aqui no Brasil porque ele entrava na casa de milhões milhões e milhões de brasileiros e se ele tinha noção do quanto de transformação ele podia levar para a casa das pessoas e para a vida delas através de simples ligar o botão da televisão e aí uma hora se isso fizer sentido aqui eu vou ler para você é cômico essa essa passagem é cômica de como ele vai a gente vai descrevendo isso né e a gente se dá conta do quanto a mídia né a gente tem que ter muito critério para assistir as coisas na televisão na televisão aberta o que a gente escolhe para entrar dentro da nossa casa né porque é uma visão muito fechada e direcionada então se você for pesquisar o doutor Michael Moscovitz é né um homem que pesquisou a dor crônica que trabalhou em cima de tudo isso Isabel minha linda minha querida eu preciso te pedir uma coisa Isabel quero seu telefone depois eu vou pegar com você vou te pedir pelo pelo Facebook tô precisando falar com você tá mas hoje Isabel tô revoltada tô com tô brava pessoal vai me ver com raiva aqui hoje aí vocês vão ver também que eu vou falar de emoções ficar com raiva saudável tá quando a gente fica zangado com alguma coisa a gente consegue trazer foco não é sair atacando ninguém mas é fazer mais movimento de mudança e hoje assim eu vendo essa reportagem no Fantástico me deu assim sabe eu queria pegar uma coisa morder eu tô até vermelha de raiva gente isso é de verdade eu sinto raiva também todo mundo acha que eu sou só calminha a Kelly é tão tranquila não sou só isso eu também fico muito brava e eu fiquei muito brava com essa reportagem e eu falei é o único jeito que eu tenho é ir gravar uma live compartilhar isso com as pessoas para elas poderem ter senso crítico tá se alguma coisa eu aprendi na academia na minha dissertação de mestrado é questione o que você ouve não ouça as coisas e tenha como verdade tá porque as coisas elas a gente tem que pesquisar mais a gente tem que olhar fundo e aí eu falo tava falando para vocês o doutor Michael Moscovitz ele mapeou o cérebro o próprio cérebro dele ele vivendo com dor crônica e depois de muitos pacientes dele e ele provou né o Fantástico até falou uma coisa interessante que é o real né que a dor crônica fibromialgia é uma dor generalizada onde tem uma desregularização no seu cérebro da interpretação da dor ok e aí o que que fala depois não tem cura dá para fazer tratamento e dá para usar medicação com ramba para não falar um palavrão aqui tá gente eu tenho que respirar ai porque é muito revoltante que como eu falei no início dessa live do rubem alves milhares de pessoas estão ouvindo isso está entrando na casa de todo mundo e todo mundo fica repetindo isso e acredita que não tem jeito caramba isso já tá comprovado cientificamente gente vamos estudar vamos pesquisar o que tem de mais novo entende eles pegam uma referência aqui no brasil uma pessoa tá não tô falando nada contra a pessoa que deu a reportagem mas é uma visão assim imediatista porque eles querem fazer a reportagem que a lei de gaga não vê a pessoa diz não olha não tem cura é um trabalho só tem medicação e exercício físico cara quem tem fibromialgia e vai fazer academia vai fazer exercício morre de dor isso já tá pode colocar aqui para mim se você tem fibromialgia tá se você tem fibromialgia coloca para mim se você teve essa recomendação faça atividade física que é o melhor que tem eu atendi muitas pessoas as pessoas tinham muita dor depois de movimentos e de exercícios tá com mais intensidade então o doutor michael moscovitz ele mapeou o cérebro ele mostrou que é possível você alterar essas conexões que interpretam a dor erroneamente e ele usa uma frase muito enfática que eu não acredito mais no tratamento paliativo da dor crônica eu acredito na cura e a fibromialgia uma dor crônica então assim isso é muito grave é muito sério sabe um veículo como esse né é o fantástico que a gente reconhece tem o seu valor mas aí dissemina que não tem jeito né nós temos o caso aqui no movimento inteligente nós temos vários vídeos de muitas alunas com fibromialgia e a minha sensação é que eu teria que ir para o mestrado mestrado já fiz eu teria que pegar um doutorado e fazer um doutorado só com os estudos de casa dos meus alunos e acompanhar por tantos anos sabe olha vamos lá você tem fibromialgia está no movimento inteligente vamos eu posso acompanhar cinco anos para gente comprovar que a sua dor você sabe aliviar a fibromialgia você curou esse circuito de dor porque é preciso ter uma medida radical gente não dá mais para ficar ouvindo o tempo todo essa negligência com a nossa capacidade de autocuidado com a nossa capacidade de autocura isso é real você tem essa capacidade e aí eu fico pensando nas pessoas que já sofrem com dor ainda houve uma reportagem de pô tô ferrado né não tem jeito a Lady Gaga não sei mais quem lá uma outra cantora tiveram isso e não não tiveram jeito não tem o que fazer quem sou eu né que a pessoa pensa que cura que autocuidado tem a ver só com dinheiro né que quem tem dinheiro não gente na dor a gente é igual todos nós somos iguais todos nós sentimos dor e aí você pode pensar mas quem tem mais recurso que isso vai ter acesso a alta tecnologia aí você ouve ali que não tem jeito sabe eu acho isso muito triste a gente vivenciando ouvindo isso sendo que eu tenho vários casos de alunas e o próprio Michael Moscovitz ele comprovou que é possível você alterar o mapa da dor crônica a dor crônica hoje não precisa mais escravizar as pessoas é um processo simples não mas imagina você passar 30 40 anos tomando medicação e ainda continuando com dor essa solução então não tem jeito né teve teve aí mostrou uma outra cantora que eu nem tô me lembrando o nome agora é uma outra cantora que que eles citaram que tá fazendo o que fez um transplante de rim porque tem lupus caramba eu fico assim a pessoa que tem lupus vai achar que vai ter que chegar no transplante para para poder ter qualidade de vida olha o caso da dinamara gente assim olha eu fiquei revoltada sinceramente eu fiquei revoltada eu precisava vir para cá falar isso para você então se você tem fibromialgia se você tem dor crônica eu compartilho muito conhecimento com você a gente já fez aqui respiração sabe tem práticas de olha só não tô vendo os comentários de vocês gente escreve aqui para mim eu não tô vendo quem tá só para eu ver quem tá não tô vendo quem tá aqui comigo e aí é assim a gente tem técnica de respiração respiração é um super recurso para você começar a mudar dor crônica então se você tem dor tem algumas dicas fundamentais que você já pode começar a fazer e a gente tem que fazer uma corrente para mudar essa visão tá isso começa quando você não acredita e se limita a receber diagnóstico de fibromialgia não tem jeito meu Deus quando que isso vai mudar quando que a gente vai usar a capacidade de autocuidado das pessoas então olha só se você tiver com dor agora vamos fazer o seguinte começa a fazer isso todo dia gente é um processo que você tem que se dedicar mas o que que é melhor sentir dor todo dia ou tomar uma atitude de se se autocuidar e acabar com isso isso é possível tá você pode modificar esses mapas neuronais de dor por favor não deixa ninguém te dizer que isso não é possível não entra nessa que não tem jeito tá bom então olha só a primeira coisa a fazer é não bloquear sua respiração quando você tiver muita dor respira tá uma coisa que ajuda muito a livre da dor é a respiração a gente quando tem dor trava a respiração esse é o primeiro passo um segundo passo é você fazer um escaneamento corporal sabe você parar quem tiver com dor agora vamos fazer junto isso tá bom então faz junto comigo respira e começa a sentir o movimento que a respiração faz no seu corpo deixa o ar entrar e sair deixa o ar entrar e sair puxa o ar pelo nariz e solta pela boca e agora se você tiver com dor num local isolado você vai levar sua respiração para aquela região que dói tá se você tem fibromialgia e o corpo inteiro tá doendo você vai visualizar o oxigênio entrando em todo o seu corpo visualiza o seu corpo onde você tá e quando você puxa o ar visualiza seu corpo expandindo e voltando expandindo e voltando e se você tá com a dor num local só inspira e leva a respiração naquele local independente se é no dedão do pé se é na cabeça inspira e imagina o ar indo naquela região que você tá com dor e solta pela boca mais um pouco mais um pouco inspira e leva a respiração naquele lugar e solta pela boca e inspira e leva a região naquele lugar e aí nós vamos agora abre os seus olhos devagar e a gente vai fazer movimento eu preciso que você tenha o gosto disso eu quero que você saia dessa live com a certeza que você pode mudar essa história tá não acredita nisso que não tem jeito que você não tem o que fazer você pode ser senhor do seu corpo da sua mente da sua respiração então vamos praticar vamos fazer respiração vamos fazer movimento inteligente pra gente transformar essa realidade eu tenho esse sonho e eu quero que daqui espero que eu gostaria que fosse daqui a poucos anos mas se demorar 10, 20 eu vou ficar aqui e vou falar disso tá a gente pode curar a dor crônica a gente tem já comprovação científica disso agora não é milagre tá não tem uma fórmula milagrosa hoje o que eu tô fazendo aqui é pra me expressar um pouco eu fiquei muito brava com essa reportagem com a forma como eles colocam a coisa com a impotência em que eles deixam as pessoas entendeu então você não tem nada o que fazer fica na mão do outro toma medicamento o resto da vida e eu quero compartilhar agora com vocês essa possibilidade a respiração é o primeiro passo e esse escaneamento do corpo esse contato com a região que tá com dor não precisa ter medo da dor quanto mais você olhar pra ela chegar perto melhor vai ser então respira e leva a sua respiração pra essa dor e agora a gente vai fazer um movimento eu vou te pedir a gente vai fazer um movimento bem suave bem simples tá eu vou pedir a você pra colocar as mãos nessa posição como se você se desse um abraço tá e já começa com essa postura também de se abraçar não importa se disserem que você não pode você pode se autocuidar muito eu vou te pedir pra você fazer um movimento ó de levantar um pouquinho o braço e de encolher descer aos pouquinhos deixa sua coluna participar do movimento olha você vai pra baixo mas arredonda a coluna pode ficar bem redondinha e arrebita o bumbum e levanta o braço bem suave tá não força não faz com força e vem e vai bem suave devagar maxilar livre respiração solta respira respira sobe arrebita o bumbum deixa sua coluna crescer e desce arredondando a coluna e vai e volta deixa o movimento ser contínuo devagar vai e volta e aí você troca a ordem dos seus braços tá do jeito que você tava troca e aí você vai fazer o movimento ó pra um lado e pro outro vai inclinar as suas costelas vai inclinar o seu corpo como se você fizesse a letra C pra um lado e pro outro e deixa a respiração livre o maxilar solto sente as suas costelas ó abrindo de um lado sem forçar seja bem amoroso nesses movimentos tá bom eu tô brava aqui mas eu tô respirando pra me regular então respira e faça com uma energia bem amorosa com o seu corpo tá bom então você faz um C abrindo as costelas de um lado e vai alternando depois abrindo as costelas do outro e alterna abre as costelas de um lado abre do outro vai alternando deixa a respiração ficar mais profunda e aí solta os seus braços encosta na cadeira que você tá sentado fecha os seus olhos e sente o seu corpo agora tá sente percebe o que que esses simples movimentos já podem fazer a sua sensação nos ombros a sensação no corpo como um todo e a gente vai devagarzinho ó girar os ombros pra trás devagar gira os ombros pra trás bem suave ó vai alternando gira um e depois o outro ó bem gostoso o movimento independente da dor que você esteja agora pode ser dor no joelho pode ser dor no quadril a gente vai fazer o movimento de uma forma que ele conecte todo o seu corpo tá essa percepção ela é fundamental então ó gira um ombro por um lado depois o outro bem suave deixando o seu maxilar solto e a sua respiração livre e aí pode parar e fazer uma outra pausa uma outra pausa fecha os seus olhos e sente a sua respiração até eu já tô me acalmando gente olha só nós já temos 750 pessoas aqui que coisa maravilhosa que 750 escutem que tem possibilidade sim pra fibromialgia pra dor crônica que a gente possa fazer diferente tá e eu vou fazer mais uma prática com vocês se a gente chegar aqui ah vou botar 900 pessoas pra não dizer mil então agora é o momento eu vou pedir a você pra compartilhar essa live agora chama mais pessoas pra cá eu não tô vendo os comentários de vocês eu não sei se é um problema da minha conexão bota coraçãozinho e joinha eu não tô vendo também não sei se é pela conexão espero que não seja a conexão esteja boa tá mas vamos compartilhar mais essa live vamos chamar mais gente chegar em 900 pessoas aqui eu vou fazer mais uma prática com vocês a gente vai experimentar aqui agora comigo e você vai ver a capacidade que você tem de cuidar do seu corpo é preciso mudar essa visão de saúde de você num lugar passivo e paciente esse próprio nome já rotula é o paciente é passivo é a pessoa que não tem o que fazer por ela mesma ela tá refém pra ela ser o que? agente da própria saúde pra você passar a se apropriar da sua história então é muito importante gente você escolher bem o que que você faz o que que você escuta como você se nutre tá? e a gente vai fazer mais uma prática de respiração que é maravilhosa daqui a pouco eu queria tanto ver os comentários de vocês mas eu não tô conseguindo ver será que alguém me ajuda pra eu saber o que que tá acontecendo? queria muito interagir um pouquinho com vocês saber o que que vocês estão sentindo se eu tenho direito de ficar brava também né? porque a gente tem medo de ficar bravo e as pessoas não gostarem mas assim eu fiquei muito brava muito muito e eu falei se eu tenho que gravar uma live agora eu larguei tudo e vim pra cá porque assim não dá mais pra gente ficar ouvindo isso o tempo todo que você não é capaz de fazer nada tem muita coisa que você pode fazer mas muita muita coisa na verdade a história nem começou tá? a gente nem começou ainda o essencial o essencial tá na auto percepção corporal o essencial tá em você começar a perceber o seu corpo deixar de agir de uma forma automática tá? deixar de agir como se você fosse não soubesse nada sobre você nós temos 894 pessoas 896 faltam 4 a gente vai fazer mais uma prática a gente continua compartilhando eu queria tanto ver os comentários eu não sei porque não estão entrando e a gente vai fazer uma prática linda de respiração pra você usar em qualquer tipo de dor que você tenha tá? então assim junto comigo nessa corrente não deixa ninguém dizer que você não pode mais se autocuidar você pode a gente começou aqui um pouquinho com a respiração que eu recurso fizemos movimentos eu vou dar mais um movimento super legal pra você tá? e minha conexão aqui não tá boa gente alguém me fala Gabriel tá por aí eu tô vendo que a Isabel tá participando 880 pessoas vamos provar e gente eu vou coletar muito estudo de caso se for preciso eu vou pra universidade fazer o doutorado agora com vários estudos de casos de fibromialgia de dores crônicas de lupus do que for crônico pra gente comprovar lá que através de uma outra visão do seu corpo da integração corpomente você pode se autocuidar e você pode melhorar sim tá bom? então vamos fazer o seguinte vamos fazer a nossa prática tá flutuando aqui entraram 893 aí foi a 900 voltou vamos fazer uma prática de respiração agora que é muito legal pra você ter um alívio de dor também você usar isso em momentos de crise e começar a prevenir futuras crises de dor então eu tenho dito pra vocês o processo ele é simples mas não é fácil ele não é milagroso não é fórmula mágica você precisa no seu dia a dia incluir práticas fazer respiração fazer movimento inteligente e não adianta a pessoa falar mas demora muito mas quer e leva tempo não tem pessoas que não levam muito tempo mas o que eu digo é você vai levar quantos anos mais sentindo dor ficando refém de medicamento né então hoje pra mim essa reportagem foi assim a nossa saúde acho que o Brasil ele passa por um processo profundo de mudança né de revolução com todo o aspecto que tem acontecido político econômico a gente tá tendo uma mexida importante pra transformar e a saúde também precisa dessa transformação né então acho que é esse é o ponto agora a saúde a visão de saúde ela também precisa dessa guinada dessa transformação pra gente conseguir mudar realmente a gente sair do sofrimento a gente é capaz tá então vamos fazer uma respiração agora eu vi 912 pessoas gratidão por quem tá compartilhando né depois eu peço a você pra mandar essa live pra quem você acha que pode ajudar com ela e me ajudar nessa missão porque é muito revoltante essa visão que limita que te coloca paciente refém de uma doença como se você fosse a doença né a Lady Gaga hoje ela é a doença né a pessoa ficou tomada e ela falou que é hard né ela usou a palavra hard é hard mas se você tiver a forma certa de cuidar você não precisa ser refém disso o resto da sua vida tá bom então fecha os seus olhos agora a gente vai fazer uma respiração que ela é muito boa pro alívio de dor tá e eu vou te pedir pra você inspirar pela boca e soltar o ar pela boca então vamos lá fecha os olhos agora e puxa o ar pela boca e solta pela boca se alguma pessoa tiver der alguma tonteira eu vou te pedir pra abrir os olhos e olhar um ponto fixo e parar porque nessa respiração a gente hiperventila o corpo tá é muito oxigênio não se assuste é só parar um pouquinho olhar um ponto fixo que você não vai ficar tonto por muito tempo para tá bom então você puxa o ar pela boca e solta pela boca e eu vou te pedir pra enquanto você faz isso percebe o movimento que o seu corpo faz onde que mexe no seu corpo é no peito é no abdômen percebe que região entra mais oxigênio e solta pela boca e percebe também o encolhimento do seu corpo inspira pela boca expira expira inspira expira expira se tiver qualquer tonteira olha um ponto fixo para um pouquinho espera e vamos continuando quem tá bem puxa pela boca e solta pela boca e solta pela boca mais um pouquinho mais um pouquinho vamos lá e solta pela boca e aí fecha os seus olhos agora e sente o seu corpo observa o que que te chama atenção vê se você consegue perceber a pulsação do corpo o corpo fazendo é o batimento cardíaco da gente vê se em algum lugar no seu corpo agora você consegue perceber essa pulsação e se você conseguiu coloca sim para mim os comentários não estão aparecendo mas eu vou ver depois tá bom e respondo a vocês então se você sentiu parou agora e o coração tá pulsando e você sente no braço na perna em algum lugar coloca aí sim gente eu tô sentindo aqui o meu ritmo interno e essa respiração ela ativa o seu ritmo interno sabe nós temos um ritmo que é orgânico que tem a ver com a nosso nosso tempo a nossa história e tudo que a gente vive os medos as situações traumáticas da nossa vida as dificuldades as emoções reprimidas da nossa vida elas fazem a gente encoraçar o corpo tá eu vou começar a falar mais sobre isso sobre as emoções e o corpo e aí você começa a encoraçar o corpo o que que é encoraçar o corpo é deixando o corpo tenso onde o corpo tá tenso você tem menos circulação sanguínea você tem menos mobilidade que a gente fala né e o que que acontece essas regiões elas começam a adoecer porque tem pouco oxigênio então se você teve tonteira com essa prática eu vou te pedir para não desanimar você pode ir fazendo aos pouquinhos você começa não acelera o seu ritmo faz o seu ritmo normal e se você tiver tonteira faz mais espaçado e menos tempo que com o tempo você vai melhorando a sua capacidade de fazer essa respiração essa respiração é maravilhosa para o alívio de dor para evitar crises você oxigena mais o seu corpo tá então ela é fundamental guarda isso com você e eu vou ficando por aqui tá feliz que a gente teve hoje mais de mil pessoas aqui ouvindo isso então então não deixa ninguém te dizer rotular simplesmente não tem cura porque quando fala isso tem tratamento remédios e exercícios né as pessoas elas ficam muito frustradas porque quem tem dor crônica aqui quem tem fibromialgia e já toma medicamentos há anos né e já é fez muita atividade física a pessoa fica frustrada e fala realmente eu não tenho saída não tem jeito meu caso isso não é real gente é possível sim você pode transformar os seus mapas de dor crônica em alívio tá isso é possível já tá comprovado cientificamente e eu vou fazer de tudo sabe para documentar cada vez mais casos de alunos e quem sabe acompanhar por anos para gente ver esse processo a longo prazo porque é muito importante a gente poder se apropriar a gente poder parar com essa história de que o que tá a saúde nossa tá fora alguém tem que cuidar da gente claro que os profissionais de saúde são importantes mas eles são auxiliares e hoje você pode muito se se autocuidar se curar se curar de dores imagina se a única possibilidade com uma pessoa que tem lúpus é um transplante sabe você pode chegar a afetar tanto um órgão que você precisa fazer um transplante gente não deixa chegar nesse ponto tá não deixa você chegar num ponto de adoecimento crônico assim que é muito doloroso é muito melhor você implementar agora práticas suaves sutis para você que podem te trazer qualidade de vida de verdade tá bom então essa é a minha mensagem já fiquei até mais tranquila agora eu tava eu tava muito brava eu falei pro pessoal ó você vai gravar live assim você eu tava muito brava você vê que eu tô toda descabelada peguei e vim rápido falei eu tenho que falar com eles né e é muito bom saber que vocês estão aqui comigo não tô conseguindo ver os comentários mas que teve mais de mil pessoas aqui que essas mil multiplique isso que a gente tá falando aqui muitas mil compartilhando com as pessoas marca alguém que você conhece manda pra essa pessoa live tá se você acha que a pessoa viu o fantástico então manda mesmo pra pessoa não ficar refém disso e acompanha o movimento inteligente tá bom meus queridos então um bom domingo pra vocês e até o próximo espero eu mais tranquila mais calma tá bom um super beijo ai